Hoje nós estamos aqui em frente à Clínica Fêmina, um local reconhecido justamente pelo tratamento de gestantes, pelos partos, pela maternidade e pelo tratamento de crianças, pelo Hospital Materno Infantil. Aqui dentro tem um menino, o Antônio, que tem sete meses e está internado aqui. Nós vamos conversar com o pai dele, com o Marco Antônio Ribeiro Novaes, que vai falar da situação dele. O Antônio, estava tudo correndo certinho com ele até os quatro meses de idade. De lá para cá, muita coisa mudou. O que mudou, Marco Antônio? Nós corremos atrás das papeladas, lá em Lucas, e fomos para Sorriso, fizemos uma ressonância, constatou que tinha um tumor na cabeça do neném, aí a família todo mundo entrou em desespero, corremos para os exames, chegou em Lucas, lá soube o que era, aí de lá caminharam para Sinop, aí lá ficamos uns oito, nove dias, aí não resolveu nada, aí mandaram para o ponto de socorro de Cuiabá. Nós ficamos ali aguardando 14 dias até arrumar uma vaga. Aí minha esposa correu na defensoria pública e conseguiu a cirurgia o mais rápido possível, que foi realizada dia 27, das 1h, acho que até 6h da tarde. E como é que está a situação do pequeno Antônio hoje? Ele ainda precisa de uma outra cirurgia? Eu acho que vai precisar, né? Porque tem uma no olho, né? Ela está esperando aguardar o médico para ver, dar os poucos de cedimento, né? O que vai fazer ou não. Mas ele está melhorando, graças a Deus. Como é que vocês estão aqui? Vocês são lá de Lucas do Rio Verde, no interior do estado. Tem alguém dando apoio, dando suporte para vocês? Vocês têm algum parente, algum conhecido aqui? Nós não temos ninguém de parentes. Os parentes aqui são as pessoas que ajudaram muito a gente. Aqui é uma grande família, porque não tem nem como falar, nem como agradecer, que é um povo, um pessoal muito gentil, que ajudou muito a gente. Aí nós estávamos muito dependendo dos parentes, né? Um mandava um dinheiro na conta para comprar uma fralda. Aí eu cheguei, certo determinado, eu estava chorando ali no hospital, ali no canto. Aí eu fui e liguei para o meu tio Luciano lá de Rondonópolis. Eu falei, ah, mas o que você está a ter? Ah, tio, não tenho dinheiro nem para comprar nenhuma fralda, nada para o meu filho. Eu queria que você me desse uma ajuda. Eu falei, não, espera aí, vai lá e tira uma foto do seu filho e coloca na rede social. Aí eu fui e coloquei. Aí, graças a Deus, hoje todo mundo ajudaram, ganhei muita fralda, já ganhei roupa. Então, muito agradecido por tudo. Agora, a situação dele é dramática, né? Ele precisa de atendimento médico, ele precisa de uma outra cirurgia. Como é que fica o seu coração nesse momento? Como é que a sua esposa está suportando essa situação também? A sua esposa fica na mão, né? Porque uma cirurgia já foi feita, né? Agora a outra, é só Deus que sabe. Só o pai, só o pai que pode falar isso para nós. Porque ele é um gurizinho guerreiro, até agora aguentou muito com essa cirurgia. Então, está na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Agora, como é que vocês estão se mantendo aqui? Você está numa casa de apoio, que a gente está sabendo, mas como é que faz para comer, para se alimentar, para comprar as coisas que o neném precisa? Ah, é difícil. É muito complicado. Uns da família mandam algum dinheiro para comprar uma fralda, a gente compra. Mas a gente gasta, né? Gasta aqui, gasta ali. E o dinheiro vai. Na casa de apoio, fui bem recebido. Recebido, agradeço para aquela casa de apoio que me acolheram lá. Lá tem café da manhã, tem almoço, tem janta. São muitas pessoas boas. E o hospital aqui também é um hospital bom, ajudou muita gente. Cuidou muito bem do meu filho. Os médicos sempre explicaram para a gente, deixaram nós orientados. Graças a Deus, está tudo bem. Agora, vocês ainda estão precisando de recursos para poder se manter enquanto ele está em tratamento, né? Isso, isso mesmo. Como é que as pessoas podem fazer para ajudar vocês? Ah, eu vou falar a verdade. O que a pessoa puder ajudar, eu agradeço muito. Pode ser um pacote de fralda, roupa, ou um dinheiro, se quiser também. Depende do coração da pessoa. O que a pessoa puder dar, eu estou bem agradecido. Qualquer ajuda é bem-vinda, então, Marco Antônio. Graças a Deus. Agradeço a todo mundo, as pessoas de Cuiabá, de fora. Agradeço de coração que fizeram isso para o meu filho. Amanhã ou mais tarde, Deus pode fazer o dobro para cada família que me ajudou. Agradeço muito. Amém? E tomara que seja assim mesmo. Se você pode doar, se você pode ajudar essa família, eu vou passar aqui a conta dele, tá bom? A conta dele é na Caixa Econômica Federal. É uma conta poupança, então a operação é 013. O número da agência é 3383. O número da conta é 498, dígito 0. Você vai precisar do CPF do Marco Antônio também. Então, anota aí, 0420-57061-62. Vamos lá de novo? 0420-57061-62. É o número do CPF do Marco Antônio. Para você poder ajudar o pequeno Antônio, que está aqui, olha, precisando da sua ajuda. O tratamento é caro e a família tem que se manter aqui, tá? Todo mundo, pai e mãe, cuidando exclusivamente dele aqui. Precisa do seu apoio. Obrigado. Obrigado.